E aí, galera, beleza? Aqui é o professor Diego de Educação Física, tem as panelas sujas ali que daqui a pouco eu vou lavar, estou preparando o espírito para isso. Enfim, galera, no último conteúdo que eu produzi, além de eu explicar outras situações que levavam as jogadoras para o lance livre, naquela situação de um ponto, eu também lancei um desafio de habilidade, um desafio no qual vocês tinham que manipular a bola ou um objeto, que depois a gente previu que nem todos teriam bola, além de também fazer alguns dribles no basquete quando você está clicando a bola, isso se chama drible. E aí há vários tipos de dribles no basquete que depois eu vou mandar algumas coisas do tipo para vocês. São os códigos do basquete. Então, vamos lá, pensando nesse desafio, eu vi que muita gente o fez, Eu acho muito importante essa experiência, essa possibilidade de a gente experimentar, experienciar uma situação, certo? E aí eu pensei em algo que fosse tranquilo de se fazer, até mesmo para a gente sentir, né? Sentir como que é manusear aquilo, e aí, portanto, as dificuldades ou as facilidades do tipo, Ah, eu pensei que isso daqui era difícil e não é fácil, ou o contrário. Enfim, é importante a gente experimentar, porque isso também traz um saber, né? Isso também traz um saber que está muito conectado ao lance da sensação. Então, olha só, eu posso teorizar, eu posso mandar um monte de materiais, Mas o barato mesmo, seria a gente ter essa, oportunizar essa situação da gente de fato, né? Ir numa quadra, no caso da quadra da escola, experimentar, arremessar, tentar fazer a cesta, E aí a gente fazer o levantamento daquilo que é tranquilo fazer e daquilo que não é. Ao mesmo tempo, verificar as estruturas da quadra, pensar em outras possibilidades que, então, daria para a gente fazer. E eu penso isso também no plano virtual, às vezes, jogando videogame, a gente aprende muito sobre um jogo. Enfim, lembrei também de um texto muito interessante, né? Um texto que me capturou bastante, que é do Jorge La Rosa, que ele fala sobre a experiência. E aí tem umas partes que eu lembro bem, que é muito bacana, que ele fala que a experiência, ela está conectada a um risco, né? Assumir o risco da transformação, ou da modificação, de você se modificar. Eu posso não gostar daquilo enquanto eu não experimento, ou eu posso não entender daquilo enquanto eu experimento. E a partir do momento, dos momentos, porque isso não é feito uma mágica, que eu experiencio, que eu sinto, que eu tento fazer as coisas, eu vou compreendendo e eu vou me modificando. Eu vou modificando o meu olhar sobre aquilo, de modo a perceber, a entender. E esse é o grande objetivo das aulas de educação física, né? Lembra que está na área da linguagem. E, além dessa transformação, assumir o risco, isso requer uma abertura. Então, o que significa essa abertura? A gente pode pensar na abertura de se colocar na experiência, certo? De buscar, né? Compreender. Porque esse processo, ele não é só daqui. Ele é daí também. Ele envolve uma série de outras coisas também que a gente não percebe a priori. Então, não dá pra jogar no colo só de vocês ou só de mim, tá? E eu vou mostrar aqui os vídeos que vocês me mandaram. Vocês fizeram coisas ótimas. Eu gostei bastante, a gente foi conversando sobre essas coisas. E ao conversar com aqueles e aquelas que me mandaram os vídeos, foi que eu decidi falar um pouquinho sobre isso daqui. Ó, é, isso aí. Então, segue os vídeos de vocês e vocês foram muito bons nisso. Abraço. E aí Música Professor, esse daqui é muito difícil, é muito difícil, eu não sei se eu vou conseguir fazer, é muito difícil, eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo, meu Deus Música Professor, eu não consegui fazer a última, foi um desastre, beijos Música 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 E aí, galera, beleza? Hoje o desafio, quem vai fazer, vai ser o Enzo. E o desafio consiste em arremessar as bolinhas. Mostra as bolinhas aí, Enzo. Isso. São 10 que tem ali no cesto. Olha o cesto ali, certo? E acontece o seguinte, basquete, né? A gente sempre fala cesto, mas na verdade o que tem lá na quadra não é um cesto no alto, é um ar. E da onde vem esse termo cesta? Isso depois nós vamos ver. Então vamos lá. Esse é o desafio. Desafio de arremesso ao cesto. Bola ao cesto. Que é da onde vem o nome basquetebol. Beleza? Então vamos ver quantos que o Enzo acerta. Vai lá, Enzo. Um, vai. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Opa, vamos ver quantos que ele acertou aqui. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então de dez ele acertou sete. Parabéns. Vamos ver se vocês acertam, né? Aí, mandem pra mim, beleza? Abraço. Dá tchau.